Quem atirou essa faca? Fui eu, sargento. Soldado Kierzynski. Parece um índio. A que tribo pertence, filho? Não, eu... sou polonês. Errado. Acredito que você tem sangue Cherokee ou Shaoni? Não, sargento. Você vai me contrariar, seu pele vermelha, filho da puta! Não, sargento! Me mostra seu grito de guerra indígena, filho! Eu não. Seu grito! Eu quero ver! Qual é o seu espírito animal? É uma cobra do deserto! Não, sargento! É um esquilo! Não, sargento! Você é uma rena que dança! Não, sargento! Você está me contrariando, soldado! Não, sargento! Ótimo! Então eu vou chamá-lo de chefe, como sinal de grande respeito por seu povo. Obrigado, sargento! Tá rindo de mim, garoto? Sua cara é assim mesmo. Não, sargento. Nome, soldado? Desmond Doss. Eu já vi pés de milho com físicos melhores.